Gilson, você falou que agora um investidor consegue investir na Bolsa com R$ 200, acho que é esse número, menos de R$ 200, enfim, que houve a democratização, mas o Brasil é muito grande, tem uma população potencial de investidor grande, então você acha que o mercado ainda ele é elitizado? Porque assim, se você vai numa plataforma de investimento, você não tem acesso a uma orientação, você precisa ter uma renda alta, ser um cliente private ou de alta renda para você ter um planejamento financeiro, você acha que o mercado brasileiro ainda é elitizado e o que falta para mudar isso? Sim, eu acho que a gente melhorou muito, eu não acho que hoje tenha uma restrição, não há uma restrição de investimento por classes de renda ou volume, eu acho que isso democratizou realmente e tirou essa elitização que a gente tinha no passado, de que o investidor lá atrás só conseguia acessar a Bolsa se ele começasse com R$ 10, R$ 20 mil, eu acho que o valor ajudou muito neste processo, aliado à própria tecnologia, a tecnologia que facilitou muito e diminuiu custos para o investidor acessar esses produtos e também o tema de educação financeira. Eu acho que é importante o tema que você traz, da assessoria, do assessor, mas até nisso eu acho que a gente evoluiu muito. Se a gente hoje considerar que a gente tem mais do que 20 mil assessores de investimento, ficou mais próximo do investidor essa discussão. Bom, antes o investidor era, quer dizer, nossos pais, eles iam até o banco conversar com o gerente do banco, era muito a confiança no banco, só tinham produtos daquela instituição financeira. Hoje você conversa com o seu assessor de investimentos, mesmo que ele seja de um banco tradicional ou de uma assessoria, de um agente autônomo. Mas você precisa ter uma boa renda para conversar com o assessor de investimento. Olha, veja, aí eu acho que você tem diversos assessores de investimento, quando eu olho que antes a gente só tinha a oportunidade de acessar o gerente do banco e hoje você tem mais de 20 mil assessores, você tem a capacidade de discutir. Acho que a gente tem que cada vez mais facilitar a vida do investidor, mas hoje eu não vejo o mercado elitizado, muito pelo contrário, o mesmo produto que o investidor de alta renda acessa, o cliente de pouco valor consegue acessar.